Oração, a cura vem de Deus. Senhor, em teu infinito amor e misericórdia te louvo. Por cada bênção derramada, por cada cura, te agradeço. Na jornada terrena, em cada passo, em cada prova, tua graça se manifesta, tua bondade se renova. Reconheço, ó Pai, que toda cura vem do Senhor. Nas vias tortuosas, na luz que traz amor. Após o sofrimento, na dor mais profunda, és tu quem nos cura. Em ti, a fé se funda. Mesmo após a cirurgia, nos processos da terra, a verdadeira cura vem de ti, que nunca erra. Quando tudo parece fruto do acaso, da sorte, é tua mão que nos guia, até mesmo diante da morte. Quando a fé, nos milagres, parece vacilar, é tua presença que vem nos reanimar. Tua cura se revela em meio a tristezas e choros. Em tua misericórdia, encontramos tesouros. Mesmo após uma dor imensa, uma queda, um revés, tua cura nos alcança, tua força nos refaz. Em cada decepção, em cada momento de desespero, és tu, Deus, nosso refúgio, nosso porto seguro. Esta oração é testemunho de tua fidelidade constante, que mesmo nos abismos, teu amor é bastante. Nunca nos abandonas, nem te esqueces de nós. Em cada momento difícil, ouvimos tua voz. Pois toda cura, Senhor, as bênçãos e graças recebidas, vem de ti, fonte de vida em nossas vidas. Em cada milagre, em cada gesto de amor, és tu quem está por trás, ó grande Autor. Que esta prece reafirme nossa fé em tua providência e que, na busca pela cura, encontremos tua essência. Que saibamos que, mesmo na maior adversidade, tua cura vem trazendo paz, trazendo liberdade. Senhor, que nunca duvidemos de tua presença em nossa vida, que em cada desafio, tua força seja sentida. Que possamos sempre lembrar que, em cada etapa, em cada dor, a cura vem de Deus em seu infinito amor. Assim, Deus amado, com coração grato e cheio de esperança, confiemos em tua cura, em tua eterna bonança. Que a consciência do que és, o médico supremo, a nos guiar. E que, na jornada da vida, tua luz sempre virá nos irradiar. Assim seja, mensagem, doutor Adolfo Fritz, psicografia, Ari Lima, equipe Bezerra de Menezes. Que esta oração traga paz no seu coração, sintonia divina e bênçãos na sua alma. Pedimos aos irmãos e as irmãs que aproveitem e compartilhem esta oração com seus amigos, com seus entes queridos e nas suas redes sociais. Aproveitem e venham fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo em nosso canal. Aproveitem e venham fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo em nosso canal. Aproveitem e venham fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo em nosso canal. Aproveitem e venham fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo em nosso canal.